Estou de bastonha, com a bacana alemã, e não vou mais me entregar, tenho confiança. E não vou mais me entregar, tenho confiança. E não vou mais me entregar, tenho confiança. Quantas belezas, linchadas, os feitos da terra. E ninguém tem medo de procurar encontrar, e quantos são situados, esperanças que eu tinha. E alguém me deixou a ver, se ele mesmo fica. Minha beleza é como ser, agora vai te fazer, e é dispensado, algo alegre de contar. E não vou mais me entregar, não vou mais me entregar. Minha beleza é como ser, agora vai te fazer, e não vou mais me entregar. Já fui batizado na roupa de samba, o sonho é bom e eu sou a samba Enquanto as noites de tristeza ele me consola Tanto como testemunha a vida me rola, tá lá e lá Mas se me faltar o samba, não sei se o rá Sentar quente da bolsa, a mãe não pode ficar Não posso chegar, eu juro que não, não posso chegar, eu tenho razão Já fui batizado na roupa de samba, o sonho é bom e eu sou a samba Como posso chegar, eu juro que não, não posso chegar, eu tenho razão Já fui batizado na roupa de samba, eu sou a samba Tudo sabe é a cor de solta Tudo sabe é a cor de solta